Diante de tudo que aconteceu, o importante é você aceitar. Se Deus me confiou, é porque eu vou conseguir. Eu estou aqui na casa da Sandra Piscinim e também do Gabriel. Vamos contar um pouquinho a história deles, uma história muito bonita. O Gabriel, apesar de ser cadeirante, faz mais coisas que muita gente por aí que vive reclamando da vida. Eu queria conversar primeiramente com a mãe, a Sandra. Obrigado por receber a nossa equipe, primeiramente. O Gabriel nasceu com a deficiência e qual é a deficiência do Gabriel? Sim, o Gabriel nasceu de seis meses e meio. Foi um parto que teve que ser emergência, que rompeu a minha bolsa. E nós fomos para Campinas, o médico ainda pensou em colocar um soro para segurar mais 15 dias, mas não teve como. Teve que fazer uma cesárea de emergência mesmo. Talvez, pelo romper da bolsa ou por outras consequências, faltou um pouco de oxigenação e ele tem PC, paralisia cerebral. Mas eu falo que a deficiência dele quase não se nota. O que mais pegou foi os membros inferiores e os braços, os superiores. Então, hoje em dia, ele tem dificuldades ainda com os braços, ele não consegue escrever rápido. Mas acompanha tudo, faz tudo da escola, faz outras coisas, como treinar basquete, participa, coisas da escola, como trabalhos, eventos da escola. Ele tem uma vida normal. Você só tem ele? Não, eu tenho uma filha de 29. E apesar das dificuldades que ele tem, como foi descobrir que ele tinha a paralisia? Como foi a reação da família ao saber disso? A reação, a gente a princípio choca. É uma reação assim que parece que você perde o chão. Mas é tudo dentro dos limites, dentro do padrão de vida, que a gente tem que parar, pensar e falar. Não, se Deus me confiou, é porque eu vou conseguir. Quando ele chegou, que ele saiu da sala cirúrgica e foi para a UTI, a gente imaginava que nasceu, está tudo bem. E não foi assim. Cada dia era uma surpresa agradável ou desagradável. Foram 52 dias de uma UTI neonatal, onde a gente viajava todos os dias de Capivari para Campinas, porque ele nasceu lá. Diante de tudo que aconteceu, a gente pode falar que onde tudo você põe amor, nada fica difícil. O importante é você aceitar. A aceitação acima de tudo. Hoje, vendo o menino que ele se tornou e que ele ainda pode se tornar, porque você percebe que é uma pessoa, um rapaz muito talentoso, que corre atrás das coisas na vida, apesar da deficiência que a gente comenta, porque a deficiência é o mínimo nele. Porque o que importa é a força de vontade e a garra que ele tem. Como você se sente como mãe em ver a evolução que seu filho teve? Muito orgulhosa. Muito orgulhosa, porque eu vejo que ele é um menino batalhador. A princípio, de todos os diagnósticos que a gente tinha, nada era animador. Hoje a gente vê que diagnóstico não é destino. O diagnóstico é uma coisa que o médico tem por obrigação para expor para você. Ele estudou para isso, ele tem ali os resultados do exame, mas o diagnóstico quem faz é Deus. E eu acho que Deus nos deu muita força para que a gente alcançasse junto a ele, que ele se tornasse a pessoa que ele é. Uma criança maravilhosa, esforçada. Perante as outras crianças que a gente sabe que tem a mesma dificuldade, a mesma deficiência, eu acho que a dificuldade dele é quase zero. Para ele nada é impossível, ele sempre busca o além. Então, para a gente é um orgulho, é uma coisa gratificante. E no dia a dia? Ele continua com alguns tratamentos? Como que é a rotina dele? Ele ainda faz acompanhamento, uma médica em Campinas, que é a ortopedista dele, que ele passou por 10 cirurgias, joelho, tornozelo. De seis em seis meses ele tem os retornos e as fisioterapias que ele faz durante a semana, ele tem hidro. Sobre a reversão do problema, é possível? O que os médicos dizem? Tem que continuar com os tratamentos? Tem alguma esperança? Sim, os médicos dizem que há esperança, que pode ter uma reversão. Mas assim, para a gente não importa. O que importa é como ele está, que ele está aqui com a gente. É gratificante, sabe? É muito gratificante você ter seu filho junto de você, depois de passar por muitos e muitos médicos e sempre receber notícias ruins. Então, o futuro só a Deus pertence. Se for para ele andar, estará no tempo de Deus. E se não for, também, eu tenho certeza que isso ele vai tirar de letra. E agora eu vou falar com um cara que eu sou fã, sou tão fã que eu tenho uma tatuagem com o nome dele. É o Gabriel, de 16 anos. Tudo bom, Gabriel? Beleza, Jean, e você? Obrigado, viu? Beleza por ter me recebido aqui, juntamente com a sua mãe. Agora chegou a hora de falar um pouquinho com você. Primeiro, eu quero saber quem é o Gabriel. As pessoas querem saber também, quem é o Gabriel? Eita, definir é meio complicado, mas... Ah, é um menino que busca sempre melhorar, busca o melhor para si mesmo, sem atingir de forma negativa os outros. Tenta ser uma pessoa independente e, acima de tudo, ser feliz. Você chegou até a Raízes FM depois de um dia visitar a rádio, não é? Para comentar um pouquinho a história, ele foi com a escola visitar a Raízes FM e, depois de um tempo, está trabalhando com a gente lá na equipe de esportes, faz o toque esportivo junto com a galera. Como foi isso? Conta um pouquinho da visita, como foi entrar na rádio? Eu fui com a escola participar de uma excursão para conhecer a rádio, eu conheci a comunicação, que era um dos temas que a gente estava estudando na época e, para mim, foi um negócio muito diferente. Eu nunca imaginava como era um estúdio de rádio, eu nunca tinha imaginado que tinha tanta coisa lá dentro. E, ano passado, o Juninho, Juninho Estênico, um abraço para o Juninho, meu grande amigo, me mandou uma mensagem, me ligou, comentando que ele ia começar um programa de esporte e se eu queria mandar algumas participações lá no programa do toque esportivo. Eu aceitei, fiz algumas participações, perguntas e tal. Acho que deu certo e ele perguntou se eu queria acabar tendo uma participação fixa no programa, comentando mais sobre o Palmeiras, que é o meu time, mas no programa eu tenho que ser profissional, imparcial. Comecei a mandar uns áudios, depois de algumas semanas eu comecei a fazer o programa ao vivo no estúdio e aí eu peguei gosto pelo negócio e foi indo e eu acho que deu certo. Estamos aí até hoje. Mudou sua vida, digamos assim, de uma certa forma, ter entrado no programa, te deu mais confiança, aumentou sua autoestima, o que você tem a dizer? Mudou, viu? Mudou bastante, tanto questão de improviso no que eu vou falar, eu peguei muito ritmo de rádio, de ter que ter a resposta na ponta da língua e questão de relacionamento com as pessoas também. Agora eu consigo ter um papo mais fluido, ter mais certeza no que eu estou falando, mais firmeza no que eu estou falando, além de falar do que eu gosto, que é esporte. Então mudou bastante, trouxe muitos pontos positivos, espero trazer muitos mais pontos positivos, tanto para mim, tanto para quem convive com a minha pessoa. Você descobriu uma nova profissão, mas além do rádio, além de trabalhar como comentarista lá no esporte, você faz outras coisas também, não para por aí. Você faz mais coisa que eu, cara. É o que minha mãe comentou, eu tento sempre buscar algo que eu goste no dia a dia para ajudar eu a evoluir e ser mais independente. Recentemente o que eu encontrei foi o basquete, que foi indicação de uma prima, uma amiga. Eu gostei, mandei mensagem, deu certo de eu conhecer a estrutura do time do Gadim, que é o time que eu jogo. E eu comecei a participar dos treinos e é outra coisa que eu peguei gosto e vem me dando muito resultado, muita evolução. E o que é o principal, é eu gostar do que eu estou fazendo. E você, além disso tudo, dessas atividades extracurriculares, você ainda estuda, né? Você está em que série? Eu estou no segundo colegial. Ouvindo tudo o que sua mãe comentou, por tudo que ela passou, toda a luta que ela teve, como você se sente em ver onde você está hoje? Estudando, indo bem na escola, fazendo várias atividades, está trabalhando no rádio também. O que você pensa disso tudo? Minha mãe, a hora que ela começou a falar, eu vou começar a ficar de coração mole aqui, vou começar a chorar também, estava até com medo de não conseguir gravar a entrevista. Mas é uma forma que eu estou retribuindo tudo o que ela passou, eu estou tentando me esforçar ao máximo para mostrar mais resultado para ela, para mostrar que tudo o que ela passou teve uma influência, teve um resultado. E eu acho que é só o começo, tem muito ainda para melhorar. E eu pretendo ir ainda mais longe. Você está estudando, tem o esporte como paixão, tem a rádio também como paixão, pode, é claro, virar profissão. É a minha no caso, eu não tenho para onde correr. Mas o que você pretende se formar? Você tem alguma profissão em mente ou pensa mesmo em focar nessas áreas? Antes do rádio, tinha uma certa divisão aqui. Minha mãe sempre comentou que era para eu ser jornalista, até porque quem acompanha o programa vai saber, eu falo para caramba. Mas era um fato, eu começava a levar a série e depois o rádio confirmou que eu tenho que trabalhar no meio da comunicação, do jornalismo. Eu pretendo comunicação e o rádio me ajudou a escolher uma coisa que eu estava muito em dúvida até ano passado. Veio o rádio, eu peguei gosto e agora é isso que eu quero. Qual você acha que vai ser a maior dificuldade quando você se formar como jornalista? É claro que você já está no esporte, está falando sobre os times, mas qual vai ser a maior dificuldade? Será encontrar o Mundial do Palmeiras? Você viu que até o palmeirense fica sem saber o que falar, né? Era para ser uma entrevista tranquila de boa, mas dificuldade de encontrar o Mundial do Palmeiras não vai ter. Eu posso dizer que para mim não existe dificuldade. A dificuldade de quem cria somos nós e só você consegue combater essa dificuldade. Cara, obrigado por ter me recebido aqui, dá um abraço aqui. Valeu, irmão. Valeu. Tamo junto, muito sucesso para você no rádio. Obrigado. E o que precisar, pode contar com a gente. Embora, acho que você tem mais para ensinar para mim do que eu ensinar para você. É questão de profissionalismo, se você quiser passar umas dicas aí eu estou aceitando. E falar para a galera que está acompanhando, acompanhe o programa do Toque Esportivo já fazendo o meu chão. Um pouquinho, obrigado. É um programa de esporte diferenciado, onde tem a brincadeira, mas também tem a parte séria. Garanto que vocês vão dar muita risada no nosso programa. Insista no seu sonho, não desista. As pessoas que te criticam, que falam mal de você, escute por um ouvido, solte pelo outro. Ou use isso como combustível para você estar sempre melhorando. E corra atrás. O seu futuro depende apenas de você, da sua vontade. E da sua vontade de vencer, podemos dizer assim. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma